Mano, vou mandar um salve especial aqui pro Adriano É tiozão, tava lá na fila ali da Jomp Da Jomp Da Jomp é uma conveniência que tem aqui Na Avenida João Pinheiro E ele tava lá mano, então vou mandar um salve aí pro Adriano Só quase atropelei os garotos aí Sabe atravessar a rua não garotada Tá de brincadeira tio Então é isso aí, um salve pro Adriano, é nóis tiozão Tamo junto, obrigado por acompanhar o canal Barbeiragem e Poços de Caldas na correria das entregas Ele tá ali no John É tiozão, reconhecimento, olha na fila Você é o cara que faz os vídeos É o mesmo tiozão É nóis, obrigado de coração mano É nóis Vou mandar um salve pro amiguinho aí que assiste o canal Barbeiragem e Poços de Caldas São sobrinho do tio Paulo O Paulo do Pepe que trabalha comigo É o Marco Túlio e o Juninho Muito obrigado aí por acompanhar o canal Barbeiragem e Poços de Caldas Um salve pra vocês aí, tamo junto Ah, é só no grau tiozão Ah, é só no grau tiozão Ah, é bom no grau tiozão Esconder a placa dele, porque senão fica ruim Tá piscando irmão Peraí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando já sabe irmão Tá gravando Tá piscando irmão, se tá piscando já sabe que tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas tiozão Ah, adivinha só tiozão, tô lá no Emominas lá Fazendo uma Uma entreguinha Aí o doutor Lá do Emominas Que é onde faz a doação de sangue Aqui em Poços de Caldas Ele, eu fui entregar a marmita pra ele Ele falou Você é motovlogger também? Falei, sou Aí eu achei que ele era motovlogger, né? Aí ele falou assim Mas você tem canal do YouTube? Falei, tenho Aí ele falou assim Mas qual que é o seu canal? Falei, é o Barbeiragem Poços de Caldas Falei, nossa cara Eu assisto seus vídeos desde o primeiro vídeo Desde os primeiros vídeos Mano do céu Que satisfação tiozão Então eu queria aqui deixar registrado Mandar um salve aí A bateria tá acabando Mandar um salve especial para o doutor Rodrigo Lá do Emominas Ele não anda de moto Anda de carro Mas curte muito os meus vídeos Ele tem uma BM É tiozão Tá de brincadeira Tem uma BMW Aí eu dei uma adesivinha pra ele Pra ele colar, irmão Na BMW dele Imagina só Vai vendo Barbeiragem Poços de Caldas Na BMW do doutor Tiozão Mas humildemente, doutor Meu, muito obrigado aí Por você curtir Assistir os vídeos Ele falou que não perde um vídeo Toda vez que eu posto vídeo Ele entra lá e assiste Você vê Ele nunca fez comentário, né? Nunca comentou no vídeo Mas ele assiste todos Então isso me emociona muito Porque eu nunca quis ser famoso, né, meu? Nunca quis fama Isso e aquilo Aquilo outro A única coisa que eu quero É ser reconhecido pelo meu trabalho E que as pessoas possam Respeitar o motoboy, né? Respeitar o motoboy no trânsito Entender Por que muitas vezes ele corre Porque muitas vezes ele passa milhão Do lado de um carro Entre os corredores, né? Por que que ele tá Às vezes acima do limite de velocidade, né? Porque mesmo o motoboy Corre, 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 corre Mesmo o motoboy correndo Ele ainda Às vezes escuta O cliente virar pra ele E falar Poxa, por que demorou tanto, né? Então É complicado Então, pessoal É... Eu queria aqui agradecer Doutor Rodrigo Dizer pra ele que É uma satisfação muito grande Ter... Ter ele aí como inscrito do canal Como uma pessoa que tá sempre aí Assistindo meus vídeos, né? Não tem palavras pra descrever isso Realmente É muito forte Emociona Tá? É... Meu muito obrigado, irmão Obrigado mesmo de coração E obrigado a todos Né? Que assistem o canal Barbeiragem Poços de Caldas Na correria das entregas Né, irmão Realmente Tá muito grande A quantidade de pessoas Que me reconhecem na rua Tem gente que às vezes Eu tô passando O cara É, barbeiragem Eu nem conheço o cara Nunca vi o cara Mas o cara me chama de barbeiragem É porque ele Ele assiste Curte o canal aí Assiste os vídeos aí O canal do YouTube Beleza? Então é isso aí, meu irmão Muito obrigado Deus abençoe a vida de vocês Sempre E tamo aí, tiozão Tamo aí na luta Todo dia aí Arriscando a vida Nesse trânsito maluco Né, meu? Não só da cidade De Poços de Caldas Mas de todas as cidades aí Que realmente É muito complicado Andar de moto E você ter que Andar às vezes Sempre no limite Né? No limite extremo Pra poder fazer A entrega do cliente E o cliente Ainda virar pra você E falar Poxa, porque você Demorou tanto Né? O policial ali também Acompanha o canal Eu só não sei o nome dele Ele já foi parceiro Do Robinho E do Leonardo Eu não lembro o nome dele Ele me falou Eu me acabei É outro também Que tá sempre aí Acompanhando os vídeos Do Barbeiragem De Poços de Caldas Meu, muito obrigado Tiozão Obrigado mesmo De coração Sem palavras E quem eu não falei O nome aqui Me perdoe Tem muita gente Que pede salve E tal Mas a cabeça Do Barbeiragem Tá uma doideira Tiozão E anda curto O meu tempo Não tô tendo tempo Nem de editar vídeo Às vezes eu demoro 2, 3 dias Pra soltar um vídeo aí Porque correria Tá monstro Tiozão Fique com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês É nóis Sempre Amém, meu irmão Meu irmão Um dia maravilhoso De Deus pra tua vida E um dia que você pode Contar com esse versículo aqui Se você tem Essa conduta A de ser bonzinho Perfeito Não Salmo 34 Verso 7 O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que o temem E os liberta E os livra Então Deus tem anjos Deus tem Pessoas Anjos Pra libertar As nossas vidas Libertar quem? Libertar todos Não Aqueles Que temem Ao Senhor O que é temer Ao Senhor? É Respeitá-lo E porque o respeito Eu levo em consideração Quem ele é Quem ele é E o que ele fez Por mim Eu levo em consideração A palavra dele Então eu obedeço Esse versículo aqui É uma promessa É uma realidade Na vida daqueles Que temem a Deus Você tem um anjo Ao seu lado Você tem anjos Ao seu lado Você tem Espíritos Ministradores do Senhor Pra te servir Como dizem hebreus A sua disposição A disposição daquele Que teme ao Senhor Daquele que valoriza Respeita O que Cristo é E o que ele fez Em favor da sua vida Então se você está vivendo Algum momento aí Atormentado Seguro Esquisito Fique de boa Meu irmão Os anjos do Senhor Estão acampados Ao seu redor E a qualquer momento Eles vão te libertar Amém? Por um feliz dia Por um feliz dia